Ventei à tua procura Na rua do esquecimento Procurei mas não te vi Nessa noite fiz-te o mar Ouvi a menos o vento Que veio falar-me de ti Não sei se o vento lenteu Assim se confunde-me de coisas Que nem adivinhas Pois contou-te que fui Na travessa da saúda De vidas salas brilhadas Fui lá mas não viria A vez a voz do vento Me deixou triste e surpresa Por que te fio com alguém Esse preciso tempo que Me deixou-te ao meio do desprezo Cansado de procurar-te A luz e uma serva Que me deixou-te ao meio do desprezo Resolvi então Esperar-te No lado da sua sua Cansado de procurar-te Quando quiser Resolvi então Não esperar-te O marco da sua idade Podes vir o amor Tu quiseres A luz e uma serva Que voo A luz e uma A luz e uma tira Que voo O marco da sua